Nesta quinta-feira, a equipe do Social realizou na Praça da Bandeira uma roda de conversa com os membros da Melhoridade de Alto Araguaia. O tema principal foi o Setembro Amarelo e a psicóloga Milana Miranda foi uma das palestrantes. Hoje nós vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? Que fala sobre a prevenção ao suicídio. Vamos falar sobre algumas orientações acerca dos sinais que a pessoa que tem ideação suicida apresenta, né? E as formas dessa pessoa estar buscando ajuda e como a sociedade pode estar também ajudando essas pessoas. Nós já tivemos durante o pós-pandemia o primeiro encontro, esse é o nosso segundo encontro, né? E da agora pra frente nós vamos começar a ter novamente os encontros desse grupo que é acompanhado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então são diversos encontros que a gente começa a ter novamente. Então é uma oportunidade que eles têm de reencontrar, né? Eles ficam todos satisfeitos, conta a história dos seus familiares, conta o que aconteceu nesse período e a gente aproveita essa oportunidade. Nesse dia a gente vai falar do Setembro Amarelo, dessa questão que tem trazido muito transtorno, essa questão do suicídio, então desse enfrentamento. Hoje nós vamos tratar desse assunto, em outros momentos nós vamos estar tratando outros assuntos. E esse é só o início dos nossos trabalhos que nós vamos ter agora, no decorrer do tempo, tomando ainda todas as medidas que devem ser tomadas. Por isso nós procuramos um espaço arejado, né? A gente programou um espaço, devido ao sol não foi possível, mas a intenção é essa, assim, num local ainda que as pessoas fiquem mais no ar livre. E assim com o Serviço de Convivência, que é o espaço que está sendo, que a obra está quase pronta, ele ficar pronto nós vamos fazer quase todos os encontros naquele local. Bom, então nesse dia nós marcamos esse encontro com o grupo da terceira idade, né? Aqui no nosso município, que é um grupo que já é acompanhado pela assistência social, onde antes da pandemia nós realizávamos nossos encontros dia de sexta-feira, dias de quarta-feira com a equipe técnica da assistência, né? E hoje, estando aí com a pandemia mais controlada, a maioria dos idosos já tomaram a segunda dose da vacina, nós estamos tendo alguns encontros de forma gradativa e de forma organizada, para que a gente possa ter esse contato mais perto com os nossos idosos, que antes a gente não estava tendo devido à pandemia e agora nós estamos começando a ter novamente. Então hoje foi organizado esse pequeno encontro para poder falar aí sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, no qual a gente sabe que hoje o índice de suicídio entre idosos se encontra alto no Brasil. Então, assim, além de falar da campanha para eles, da concertização sobre a vida, nós também aproveitamos para poder realizar esse encontro, onde muitos já não estavam tendo esse encontro um com o outro no dia a dia. Estamos nos organizando, então, para poder realizar esses encontros de forma gradativa com os nossos idosos, porque também é um grande anseio e uma grande vontade deles que nós voltemos a nos encontrar novamente. Salve a terceira idade, salve a terceira idade, veja que turma legal, veja que calma turma astral, viva a terceira idade, viva a melhor idade!